A Maior Flor do Mundo, de José Saramago As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender. E tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar. De uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história, que em duas palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade, se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai! Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber, deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias, nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas, fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós, e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal. E de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce ao vio e depois por ele abaixo. Naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo, da infância a todos nós permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras, até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte e feito literário de que ele não tem responsabilidade. Mas como que a liberdade do autor, acho que deve hoje aconjugar a frase. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia o desvio grande, afastava-se. E de rio, ele estava já um pouco farto, tanto que o ouvia desde que nasceria. Resolvou contar a diretor pelos campos entre extensos oliviês, Ladeando misteriosos, se vês cobertas de campanhas brancas. E outras vezes, momento por bosques de altos freios, onde havia clareias, mas macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor, um silêncio que zumbia e também um calor vegetal. Um cheiro de caldo sangrado e fresco como uma aveia branca e verde. O que feliz, o que feliz, ia o menino, andou, andou, foram, reandão, as árvores e agora havia uma charnese raça e mato, ralo e seco. E no meio dela, uma inóspita colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele. Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água, ali no alto, nem pinga, cá por baixo, só no rio, é esse que longe estava. Não importa. Desce o menino à montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio mil. No cãocavo das mãos recói, quanto de água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pela vertente se arrasta. Três gotas lá chegaram. Bebeu-as a flor sedente, vinte vezes cá e lá, cem mil viagens à lua, o sangue nos pés descalços. Mas a flor, aprumada-me, já dava cheiro no ar e, como se fosse um carvalho, deitava-se sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é que se dure nestes casos, começaram a afligir-se muito. Tinha toda a família e mais vizinhos à busca do menino, perdido. E não acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase só o pôr quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos na carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando do fresco da tarde, estava uma grande petala perfumada com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeido de todo o respeito com a obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que eu saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita. Obrigado.